O que é o REST PAUSE? O REST PAUSE, ele pode ser feito com volume fechado, igual ao DROPSET, ou com volume aberto. No caso aqui, eu vou propor para vocês o REST PAUSE com volume fechado. Eu já vou dizer para ele quantas repetições tem que ser feitas. Só porque o REST PAUSE, ele tem, como o próprio nome diz, do método, ele tem pausas estratégicas depois da sequência de repetições e tem que ser com falha. Essa é a ideia, tá? Tem que ser com falha. Inclusive, eu vou utilizar a escala de repetições em reserva para poder encontrar o peso ideal dele. Exemplo, Diego, quantas repetições a mais tu faria até a tua falha? 5 ou 6 até a falha? Ele tá longe da falha, né? Ele tá longe da falha, tá 5 a 6 repetições da falha. Isso é um bom parâmetro para nós, profissionais. Por quê? Porque eu consigo manipular isso. O REST PAUSE tem que ser 0 repetição em reserva, ou seja, ele tem que ser até a falha. Então, para isso acontecer, eu tenho que aumentar o peso do exercício. Ainda não encontrei o peso dele, tá? Então eu quero que você faça agora, Diego, 10 repetições. Certo? Vamos lá. Enquanto eu tô contando o intervalo dele, 10 repetições, eu tô usando essa estratégia para tentar encontrar o peso dele, para utilizar no REST PAUSE, tá certo? Então eu posso pensar que aquela série foi de aquecimento, aquela outra série mais de entrada, essa terceira série aqui, uma série já da parte principal. Veja que ele já começa a ter uma contraçãozinha do trapézio, normal, tá? Não pode ser exagerado, mas é normal acontecer. Fechou 10. E agora, Diego, quantas mais até a falha você faria? Mais duas, três. Opa! Já estamos chegando mais próximo aí a falha. Agora vamos entrar no REST PAUSE. Eu vou pedir para o Diego fazer um número de repetições, tá? E é interessante a gente atingir a falha na primeira já. Se ele não atingir a falha, vamos parar em 10 repetições. Só que eu quero que ele faça 30. 30 repetições. Então quando ele bater essas 10 repetições, eu vou dar um intervalo de apenas 20 segundos para ele. O REST PAUSE pode ser de 5 a 20. 5 segundos até 20 segundos. Mas nesse caso aqui, como é um exercício de polia, tem que baixar a tronca, etc. Eu vou pedir para ele dar 20 segundos de descanso. Fechou 20 segundos, a gente vai voltar para o mesmo peso. Não tem alteração de peso. E ele vai continuar aquela quantidade de repetições que a gente tinha combinado. Eram 30? Ah, tem que ser 30? Não, pode ser 36, pode ser 40. Se for um exercício de articular, pode ser um 40. Se ele parou em 10, qual é o próximo número? 11. Vai contando. 11, 12. E ele vai parar uma hora, ele vai parar. Ele vai falhar. No momento que ele falhar, a gente pede para ele descansar de novo. E ele só vai sair daqui quando ele fechar 30 repetições. Vamos lá. Observa bem, tá? Observa bem. Só vai sair daqui quando eu bater 30 repetições, tá? E eu não vou ajudar o aluno a ficar puxando, não. Eu vou manipular ele. 3, 4, 5, boa. 6, diminui. Vai. 7, diminui essa velocidade excêntrica. Vamos. Vamos, 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 vamos. Boa. 10, 10. Quero 10, quero 10, quero 10, quero 10, 10, 10, 10, 10. 10, falhou, falhou, falhou. 10 repetições. 20 segundos de intervalo. Falta quantos para 30? Falta 20 ainda. Ele só vai, tu vê que já está na gana já. O indivíduo avançado é assim. Ele quer contrair a musculatura. Mas isso é interessante para a gente poder aumentar esse peso. Fazer com que ele contraia mais com mais peso. Essa é a ideia. Posiciona. Vamos lá. Vamos lá, hein, Diego. Vai valer, garoto. Vamos embora, vamos embora. Ó, 11. Bora, bora. 12. Vamos. 13. Vem, 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 vem. 14. Não gasta. Pode soltar. 14 repetições. Posso fazer uma pequena manipulação de peso? Posso fazer uma pequena manipulação de peso. Sem problema nenhum. Mas a ideia é manter a intensidade alta. 14 repetições. E aí o mindset do indivíduo avançado. Ele não chegou nem na metade ainda. Essa é a mente do avançado. Porque eu preciso estimular ele e não posso ajudar ele. Não posso ajudar ele. Eu tenho que deixar ele treinar. Vamos lá, Diego. 20 segundos de intervalo. Vamos lá. Ele está no terceiro bloquinho. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. 15. Boa, garoto. 16. Vamos, vamos. 17. Vamos, vamos. Tenta mais. Vai, 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 vai. 18. Vai, 19. Vamos, vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. 19. Falhou. 19. Boa. 19 repetições. E você vê que ele começa a ter um pump na musculatura. Isso que é bacana. Isso que é bacana de você ver isso acontecendo. Ele começa a se sentir. Isso é muito interessante do ponto de vista técnico. E veja que 20 segundos tem já uma recuperação parcial do ATP, né? 20. Vamos, vamos. Ó, 21. Excelente. Vamos, garoto. Vamos, garoto. 22. Vem, vem, vem. 23. Vai, vamos. Dá 24. Dá 24. Dá 24. 24. Vamos, não estou ajudando. Estou controlando ele aqui. Vai, vai. Vamos. Bora. Falhou. Faltam 4. 4 repetições. Aí é o seguinte, ó. 4 repetições. Se ele fizer 3, tem que descansar de novo e fazer mais uma. Então, a habilidade do treinador está onde? Onde é que está a habilidade do treinador? Não eram 20 segundos? Eu vou deixar 30. Porque eu sei que esses 10 segundos para ele vai ser crucial para ele conseguir fazer uma repetição a mais. Ele sabe disso. Ele é avançado. Ele sabe disso. Então, eu vou deixar ele descansar, ó. 30 segundos propositalmente para que ele complete esse rest pause já. Para ele não precisar de outro bloco. Bora, garoto. Agora, hein? Na raça. Vamos lá. 4 repetições. Uma. Duas. 28. Vai. 29. Vamos. Vai. Vai. 30. 30. 30. Controla excêntrica. Aproveita. 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 Guardou. Fechou. Fizemos o rest pause. Fechou. É isso aqui. Eu propus para ele. 2 séries. 3 séries. A gente foi incrementando. Piramidal. Aumentando. Aumentando. Fomos conversando. Ajustamos o peso. E depois já partimos com o rest pause. Deu? Fechou? É isso aqui. Fechou? 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 Fechou?